E pra começar o final de semana, no traje vou ter que tá jovem bacana Forte, forte, se não tá de lacote, não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampado no peito, chama atenção e o que te impressiona Vê seu live, uma anti-hot, que os gato legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre, deu uma história comigo Mas no meu peito só cabe o jaca com ele, tem o contra com o vitalício O lacoteiro que mantém o ofício, na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo Baguita, no cenário de guerra ou de labirinto O lacoteiro que mantém o ofício, na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo Baguita, no cenário de guerra ou de labirinto De labirinto, de labirinto